Você está velejando no Oceano Atlântico e avista um navio à deriva, ao longe, no horizonte. O ano é de 1872 e a tecnologia não é tão avançada quanto atualmente. Então, a sua embarcação muda de curso para ver se a outra precisa de algum tipo de ajuda. Quando alguns membros da sua tripulação sobem no barco, encontram cartas espalhadas, pertencentes a pessoas em aposentos. Só que ninguém é por perto. Foi isso que aconteceu com o navio Mary Celeste, no século XIX. E até hoje, nunca mais se ouviu falar das pessoas que estavam a bordo. Teriam sido atacadas por piratas? Abduzidas por alienígenas? Enlouquecido no mar? Eu sou o Ivan Lima. E se for verdade? 5 de dezembro de 1872, cerca de 400 milhas a leste do arquipélago dos Açores. O navio britânico Dei Gratia era capitaneado por David Morehouse, que ficou espantado ao descobrir que o tal navio à deriva era o Mary Celeste. Isso porque a embarcação havia partido de Nova Iorque oito dias antes de Dei Gratia, em direção à Gênova, na Itália. Ou seja, Mary Celeste já deveria ter chegado ao seu destino, ou pelo menos está bem próximo. O que o navio estava fazendo ali? Ao investigar mais de perto, a tripulação do Dei Gratia percebeu que o único bote salva-vidas do Mary Celeste havia desaparecido e alguém havia desmontado uma das duas bombas do navio. O sumiço do bote poderia ser explicado por uma possível fuga da tripulação. Mas, e quanto à bomba? O fundo do barco já estava coberto com cerca de um metro e meio de água. E não havia nenhum sinal de danos na carga de álcool industrial com 1.701 barris. Sem falar, é claro, no suplimento de água e comida deixado para trás. Uma provisão capaz de durar seis meses, se fosse preciso. O que quer que tenha obrigada a tripulação do Mary Celeste a fugir do barco, parece que não deu tempo para as pessoas levarem os mantimentos. Quando uma verificação foi feita no início das investigações, foram descobertas marcas inusitadas no casco do navio, supostamente feitas por um machado. Próximo a elas, sinais de que parecia ser sangue. Ah, o motim teria causado o desaparecimento dos viajantes? Foi uma das primeiras coisas que o procurador-geral envolvido no caso pensou. Em seu inquérito, ele desenvolveu a ideia de que alguns membros da tripulação ficaram completamente bêbados em determinado momento, a ponto de matar todas as outras pessoas presentes no Mary Celeste e fugia com o único bote salva-vidas. Digamos que a teoria era interessante, mas não levava em consideração os fatos. O álcool presente no navio não era o mesmo que seres humanos bebem. E mais tarde descobriu-se que as manchas não eram de sangue e as supostas marcas de machado eram resultado do desgaste natural da embarcação. Mas não é apenas de teorias que se resolve o mistério, não é? Você precisa ir fundo no que aconteceu antes. No dia 7 de novembro de 1872, Mary Celeste zarpou com sete tripulantes, o capitão Benjamin Spooner Briggs, a esposa dele, Sarah, e a filha do casal, Sofia, que tinha apenas dois anos de idade. Até chegar ao arquipélago de Açores, o navio passou duas semanas em meio ao mau tempo do Oceano Atlântico. Sendo que o último registro no diário de bordo datava a madrugada do dia 25 de novembro, dez dias antes do navio Deigratia aparecer. O que aconteceu nesse intervalo de tempo é um verdadeiro mistério. E muito menos se a história que os tripulantes do Deigratia contaram não era verdadeira? Veja bem, depois de ter encontrado Mary Celeste, o pessoal da outra embarcação se encarregou de percorrer mais de 800 milhas com o navio abandonado até o território de Gibraltar. Por lá, foi convocado uma audiência de salvamento que determinaria se os tripulantes do Deigratia poderiam receber o pagamento do seguro do Mary Celeste. Muito conveniente, não é não? Só que o procurador-geral encarregado do caso imaginou que o caso tivesse relação com alguma fraude e decidiu investigar a situação. Três meses se passaram e nenhuma evidência de que um crime havia sido cometido apareceu. Só que isso não foi o suficiente para a justiça. As autoridades pagaram apenas um sexto do dinheiro do seguro à tripulação do Deigratia, que era 46 mil dólares no total. Então, se os marinheiros que supostamente encontraram o navio sem ninguém não tinham nada a ver, e a hipótese de que houve um massacre dentro do Mary Celeste havia sido deixada de lado, o que aconteceu? Logo de cara, as investigações começaram a procurar suspeitos que poderiam ter cometido algum crime contra a embarcação abandonada. Seria possível que piratas da região norte do continente africano tivessem interceptado o navio e matado a tripulação? Claro que sim. Mas por que eles não saquearam o Mary Celeste? Não levaram o álcool, as roupas, a comida? Segunda, se a teoria dos piratas não tem fundamento, então a conspiração poderia ser ainda mais interna. E se o capitão Briggs e a família conspiraram com o pessoal do Deigratia para fingir suas mortes e então dividir o dinheiro do seguro com os outros marinheiros? São boas teorias, mas que não contam com provas para que possamos bater o martelo. E se esse é o caso, o jeito é partir para uma suspeita mais polêmica. Ah, abdução alienígena. Ah, tá bom. Eu sei, eu sei o que você vai me dizer. Sempre abdução alienígena, não é, Ivan? É verdade, é verdade. O pessoal gosta de colocar aliens em quase todas as histórias sem explicações concretas. Mas o que eu posso fazer? As pessoas simplesmente desapareceram. Tudo bem que o bote-salva-vida não estava mais lá. Só que sobrou o álcool e os outros mantimentos. Sem falar que o último registro no diário de bordo é muito próximo da data em que o navio foi encontrado pelo Deigratia. E até mesmo comidas foram deixadas em cima da mesa, como se a tripulação tivesse saído às pressas. É uma viagem e tanto essa teoria. Só que talvez a própria natureza possa explicar o desaparecimento das pessoas. Você lembra que eu te disse que Mary Celeste passou por um longo período de mau tempo durante o percurso? Pois bem. Existe a hipótese de que a embarcação tenha sido atingida por uma espécie de tromba d'água ou algum fenômeno marítimo mais forte. E em meio ao desespero de estar em um navio prestes a afundar, a tripulação pode ter abandonado Mary Celeste sem saber que, na verdade, as condições do navio não estavam tão ruins quanto poderia parecer. A pouca água encontrada no fundo do barco poderia ter se transformado em um mortal alagamento na cabeça das pessoas a bordo. E uma vez que todo mundo zarpou com um bote salva-vidas, imaginando que estariam seguros, é provável que tenham partido em direção à morte. Depois disso, as possibilidades são as mais variadas. Por exemplo, outro mau tempo pode ter atingido o bote e feito a pequena embarcação no alfragar. Ou a tripulação do Mary Celeste simplesmente se perdeu no oceano e nunca mais foi vista. Há ainda quem aponte que o álcool dentro do navio tenha sido responsável pela possível evacuação. Me acompanhe. Em meio às turbulências enfrentadas pela embarcação, a carga pode ter sofrido uma avaria pequena, só que grande o suficiente para fazer os tripulantes ficarem com medo de uma explosão. É possível que um leve cheiro de pólvora ou vapor alcoólico tenha escapado, fazendo com que todos a bordo pensassem que o navio iria pelos ares a qualquer momento. com a ordem do Capitão Briggs para todos entrarem no bote, não haveria tempo de pegar mantimentos ou mesmo os pertences de cada um. Só que a questão nessa hipótese é que a possibilidade de uma explosão é basicamente isso. Uma possibilidade. Não teria por que a tripulação do Mary Celeste abandonar o navio e ir embora até o pedaço de terra mais próximo se ao menos ter certeza que a embarcação realmente estava a condenada? Por causa disso, muitos acreditam que o bote estava amarrado ao casco do Mary Celeste. Mas a corda pode ter se soltado. Resultado, no mesmo final que eu disse anteriormente, morte em alto mar. O fato é que o caso desse navio serviu de base para muitas histórias e documentários ao longo dos anos. Só que a única forma de descobrir é voltando no tempo e presenciando tudo o que aconteceu. Será que não foi abdução alienígena? E se for verdade?